Bom dia para todos, sejam bem-vindos. Bom dia, Laura. Estamos fazendo o nosso estudo do comentário de Nagarjuna, chamado Maha Prajnaparamita Shastra, que é o comentário ao Grande Sutra da Prajnaparamita, 100 mil versos. Já vimos dois volumes, estamos aqui no terceiro volume. Especialmente agora, nessa parte da Prajnaparamita, o ensinamento que está sendo dado por Terenzi, ele fala sobre 37 auxiliares do despertar. Ele falou sobre as seis paramitas antes, anteriormente, e agora ele está falando sobre os 37 auxiliares, que são processos mentais que ajudam a gente no caminho do despertar. A imagem do caminho é uma imagem muito interessante, porque, apesar dela induzir a gente a um erro, de pensar que a gente sai de algum lugar e vai para um outro lugar, e também a mesma coisa que aparece quando a gente fala do samsara e do nirvana, como se fosse um lugar, atravessar o oceano do samsara para chegar a outra margem, onde é o nirvana. Isso dá uma impressão falsa de que a gente tem um deslocamento, que se sai de algum lugar e que se chega a algum lugar. Isso é um equívoco, porque o fruto está presente no próprio começo. Ou seja, não existe uma distância a ser vencida, não existe um lugar diferente a ser alcançado, não existe alguma coisa que a gente tenha que adquirir que nós não temos. Tudo isso vem da visão da nossa mente confusa, perturbada, que consegue fazer, estabelece essas distinções. Mas, apesar disso, a ideia do caminho é interessante e muito pertinente, porque ela mostra um processo de várias etapas. a gente conseguir abstrair, que é esse processo, é de sair de onde a gente está e chegar aonde a gente está sem ter nunca saído, a gente está indo por um bom caminho. A ideia do caminho é muito interessante também, porque ela nos dá, que é evidente nesse símbolo, nessa imagem, uma liberdade e uma unicidade desse processo. O processo é muito pessoal, individual. apesar de se predizer de diversas etapas por onde todos passam nesse processo, o caminho é feito por cada um, cada um de nós. Com isso, com todas as peculiaridades que cada um de nós vai colocando nesse caminho. para onde nós dirigimos o olhar vai ficar registrado na nossa memória uma imagem um pouco diferente. Nós podemos parar um pouco aqui, fazer um desviozinho ali, vou retornar em determinado ponto. tudo isso. Então, isso fica bem evidente que é um processo completamente individual. Isso é algo que a gente tem que imaginar. O que a gente... A prática religiosa, a prática espiritual do budismo é uma prática essencialmente privada, individual, pessoal. Cada um sabe... Cada um atravessa, constrói o seu próprio caminho. Ao longo da vida. E nessa construção... Como eu falei, às vezes a gente para um pouco, a gente faz alguns desvios, às vezes a gente volta um pouco para trás, às vezes a gente fica perdido sem saber para onde vai, às vezes a gente anda mais rápido, outras vezes a gente anda mais devagar, outras vezes a gente espera alguém que está ali. Então, todos esses processos vão acontecendo. E ao longo desse caminho, nós vamos cruzando pelas pessoas que estão passando pelo mesmo caminho, aparentemente pelo mesmo caminho, mas de uma forma totalmente muito pessoal. Por exemplo, quando eu encontro com alguém no meu processo e encontro com essa pessoa nesse caminho, isso não quer dizer que nós estejamos exatamente no mesmo lugar, porque ao mesmo tempo que a gente está no mesmo lugar, dentro de uma trajetória, mesmo nos nossos processos individuais, nós podemos estar em lugares diferentes e ter passado por situações diferentes. e, às vezes, nós estamos de novo nos reencontrando em um determinado lugar, mas depois de ter passado por experiências diferentes e ter passado por processos diferentes e ter adquirido habilidades diferentes, mas coincidentemente, naquele momento, nós estamos ali naquele lugar. Então, isso dá uma dimensão de como é muito ampla essa questão desse caminho e como é absolutamente impossível fazer qualquer julgamento, qualquer apreciação sobre o processo de cada um, mesmo que a gente consiga estar na mesma classe, por assim dizer, na mesma classe de aula, mesmo que a gente esteja passando pelas mesmas experiências, aprendendo as mesmas coisas naquele momento, é um universo, são dois universos diferentes que estão se tocando em apenas um ponto. E a dimensão de todo o processo da caminhada do outro é impossível para mim de apreciar. e de comparar com o meu processo. De qualquer forma, enquanto nós não alcançamos o estado de Buda, estamos todos igualzinho mergulhados no samsara. E não existe muita diferença entre nós. Por mais que a gente preze a nossa individualidade e o nosso sentimento de que eu sou único e que eu sou assim, não tem ninguém igual a mim, etc., etc., ou eu já avancei tanto assim no caminho, já aprendi tantas coisas, conquistei tantas batalhas internas, conquistei tantas aquisições mentais, mas continuamos igualmente no samsara. Então, não existe a menor diferença entre nós. Estamos todos nivelados no mesmo ponto. A gente verifica alguns grandes seres e vemos não esses grandes seres fora do samsara, ok, mas nós vemos seres que nos inspiram muito, que são menos grandes, são mais próximos da gente, mas estão mais avançados nesse caminho, são uma fonte de inspiração, são pessoas que nós vemos com uma certa santidade, etc., mas que ainda estão no samsara. E nós não somos diferentes, porque ainda estamos no samsara, porque nós todos estamos dentro do mesmo samsara. Então, existe uma coisa, um nível que a gente tem que estar sempre considerando. Qual é a diferença que é feita é se você conseguiu superar o samsara ou não. Se você conseguiu superar o samsara, então esses seres que superaram o samsara são dignos da nossa tomada de refúgio. São dignos da nossa admiração, da nossa veneração, da nossa devoção, é óbvio, né? E outros seres que estão no samsara, mas que avançaram muito, que adquiriram muitas qualidades, também são dignos da nossa devoção, mesmo que eles ainda estejam no samsara. porque eles adquiriram qualidades e habilidades no caminho que nós gostaríamos de imitar também, mas não do nosso refúgio. Nós vamos tomar o refúgio naqueles que possuem o olho do conhecimento, naqueles que estão libertos já do samsara, já têm a visão das coisas como as coisas são. É isso que a gente recita na peça do refúgio. É isso que a gente deve entender quando a gente fala sobre o refúgio. Por que não tomar o refúgio em divindades mundanas, divindades que estão aí no mundo dos deuses e que, portanto, não acenderam o samsara? Eles ainda estão dentro do samsara, eles não são diferentes de nós. Os grandes deuses da Índia, na época em que o budismo, como foi ensinado na Índia, a referência do panteão budista, é a Índia. Se ele tivesse sido ensinado na Grécia, a gente estaria falando, povoando isso com deuses gregos. Mas não, o budismo é um fruto da especulação filosófica religiosa dos Vedas e está inscrito dentro desse contexto e ele utiliza esses elementos simbólicos dos deuses védicos. Então, nós vamos ver Brahma ou Indra são grandes deuses, Brahma, o criador do universo, Indra, que é o rei dos deuses. Eles estão dentro do samsara. Então, eles são igual a nós, eles também estão dentro do samsara. Mas eles, é claro, são dignos de bastante devoção e de respeito e de veneração. Sabemos que, se eles estão dentro do samsara, eles estão pertinho de sair de lá. Eu acredito até que, provavelmente, eles já deixaram o samsara, porque foram discípulos do Buda e são praticantes do budismo. Então, eles, nos ensinamentos do Buda, eles provavelmente já deixaram o samsara, mas ficou a imagem do que eles representavam, qual é o tipo de existência, o tipo de ser que eles representavam na figura deles. Eles, os discípulos de Buda, Indra, Brahma, já devem ter partido para além, mas existem outros Indras e outros Brahma que estão fazendo o papel deles aqui hoje. Enfim, a gente está vendo nesses 37 auxiliares para a liberação, como eu estava falando, eles são auxiliares nesse caminho. Eles são grandes motores, veículos que nos ajudam a percorrer o caminho. desde que eles sejam colocados na direção correta. Isso que a gente deve... Não basta a gente desenvolver essas faculdades, né? Desenvolver mesmo, nos empenharmos em desenvolver essas faculdades na nossa mente, mas é importante que nós utilizemos essas faculdades de uma forma correta. Então, a gente viu esses processos mentais, esses diversos processos mentais. existe uma classe deles que são chamados as cinco faculdades, os cinco óculos, as cinco faculdades, que nos ajudam no caminho. Essas faculdades eram, nós vimos, foram a fé, a energia, a atenção. E agora nós vamos ver a concentração. Isso. E agora nós vamos ver a faculdade da concentração. Essas faculdades, elas são chamadas de faculdades enquanto elas estão num processo de início, de desenvolvimento, quando nós nos dedicamos a ampliá-la, a fazer com que elas se tornem processos mentais fortalecidos dentro da nossa mente. Depois que elas se tornam plenamente desenvolvidas, elas passam a ser chamadas forças. Então, depois desse conjunto de cinco faculdades, aparece um outro conjunto de fenômenos, de processos mentais que são auxiliares para alcançar o despertar. Em seguida, as cinco faculdades aparecem cinco forças. Essas cinco forças são a fé, a energia, a atenção, a concentração, a sabedoria. Ou seja, as faculdades são, no começo, quando elas surgem na nossa mente, elas são chamadas de faculdades, e depois, quando elas se tornam estabelecidas e fortes, elas passam a ser forças. Essas faculdades, a gente vai entender, elas vão nos proporcionar capacidades, qualidades, para poder realizar alguns processos, como a gente vê, por exemplo, uma qualidade, a gente tem o despertar da energia, isso nos dá uma qualidade que surge na nossa mente que vai nos ajudar muito ao longo do nosso caminho. o treinamento nosso na concentração vai nos ajudar muito para alcançar a estabilidade meditativa que vai nos ajudar muito no caminho. A energia, como eu falei também, a faculdade da atenção, quando nós despertamos a atenção, nós conseguimos ter uma presença que vai nos ajudar muito no correr do caminho. Quando essas faculdades, elas são bastante fortes mesmo, estão bem estabelecidas, nós treinamos bastante elas, elas se tornam forças que vão nos impulsionar com muita energia no caminho. Então, quando nós tivermos a energia, a faculdade de energia, elas se transformar numa força, nós vamos ter uma potência interna que vai nos deixar incansáveis no nosso caminhar. Quando nós desenvolvermos a força da atenção, por exemplo, nós vamos ter uma presença e uma mente unifocada que não vai deixar escapar nenhum elemento de percepção, que vai nos permitir perceber todos os fenômenos que estão acontecendo e com qualidade. aquilo que a gente vê quando Yogananda, por exemplo, ele descreve o samadhi que ele teve na presença auxiliado pelo seu mestre. Ele dizia que cada folha de grama que havia no mundo era percebida por ele. Ele conseguia perceber cada folha de grama. Então, isso é possível por causa dessa qualidade, dessa atenção. Ele conseguia um estado de atenção, de força da atenção, onde todos, não havia nada, nenhum fenômeno que passasse despercebido. A mente dele registrava cada fenômeno que acontecia. Então, isso eu estou já adiantando. Seria o tema do nosso próximo encontro, do nosso próximo ciclo de ensinamentos do ano que vem. Mas, como a gente já falou sobre todas essas qualidades, é redundante a gente voltar e falar tudo isso de novo, só dizer que é muito mais forte. Então, é importante a gente já estar inserindo aqui para perceber isso. As faculdades é um processo ainda inicial e as forças é aquele em pleno desenvolvimento. A gente entendeu também como que essas forças realmente vão ser combustíveis bastante importantes e úteis para a gente no nosso caminho, no nosso processo. Mas, então, afinal de contas, do que se trata essa faculdade da concentração? É isso que a gente vai ver o que diz o Nagarjuna, né? Quando ele cita os sutras. O que ele diz? Aqui, na faculdade da concentração, o nobre discípulo, anunciando ao objeto do seu pensamento, obtém a concentração, obtém a aplicação do pensamento sobre um único objeto. Isso se chama faculdade da concentração. Vamos um pouquinho mais adiante, aí, em seguida, a gente volta aqui. Ele, o Yogi, né? Sempre concentra o seu pensamento que é a mente iluminada. Isso é chamado faculdade da concentração. Esses dois elementos, a gente já tem uma A gente já tem algumas coisas para a gente compreender um pouco aqui, né? O que é que ele está falando quando ele fala da concentração? renunciando ao objeto do seu pensamento. Entendi. O que significa isso, né? A nossa mente, ela está sempre como aquele macaquinho que vai pulando de galho em galho, agarrando os frutos da árvore, ela está sempre com um foco, com um foco, não é uma boa palavra, um foco. Ela está sempre com um objeto, atenção pressionada para um objeto, um objeto de desejo, um objeto de aversão, né? Mas ela está sempre presa a esse objeto. E quando esse objeto esgota a capacidade de seduzir a mente, ela abandona esse objeto e já pula para agarrar um outro objeto que é mais redutor. Redutor aqui, não estou falando apenas em termos de desejo, pode ser sedutor em termos de aversão. A gente, às vezes, abandona um objeto qualquer, seduzido por um medo, seduzido por uma rejeição a alguma coisa, e a gente fica preso naquele pensamento ou naquela emoção desagradável de querer afastar alguma coisa que nós não queremos mais. isso, então, esse objeto tem um poder de fascinação sobre a nossa mente, de sedução sobre a nossa mente também. Então, é disso que a gente está falando. Então, ele diz aqui, renunciando ao objeto do seu pensamento. Naturalmente, a nossa mente está sempre ocupada com algum objeto, ela não tem um descanso nunca. assim que um objeto pede esse poder de atratividade, poder de atração sobre a nossa mente, surge um outro. Às vezes, a mente tem que escolher naquele bandete de objetos interessantes qual ela vai ser o objeto daquele momento. ela tem sempre um estoque tão grande de coisas que ela gostaria de estar experimentando ou de estar refletindo, de estar presa a ele. E não faltam coisas. quando falta alguma coisa, simplesmente a mente dá uma breve parada, mas, então, de não estar interessada com objeto nenhum em foco, mas, logo, surge do inconsciente alguma memória, alguma emoção ou alguma coisa e, novamente, ela entra nessa roda agiva. Aqui, o que ele está falando, renunciando ao objeto do seu pensamento, ele está falando do desvio da mente, do abandono da mente, desse fluxo contínuo de pensamentos que funciona a nossa mente, renunciando ao objeto do seu pensamento. Então, às vezes, não é só uma coisa desejável que a gente fala, um objeto desejável que eu para mim. Não é disso que a gente está falando aqui, a gente está falando um pensamento que eu tenho a intenção de estar pensando, seja ele agradável ou desagradável. Então, a mente elege esses pensamentos. Os pensamentos estão sempre surgindo. Então, às vezes, eu estou aqui completamente embriagado com um determinado pensamento, mas aparece um pensamento, surge no meio da minha mente e ele provoca um estado de... Consegue captar a atenção da minha mente, a minha mente, então, abandona aquele pensamento e já se fixa naquele novo. Fixou naquela centelha daquele pensamento, ela inicia um processo discursivo e é como se fosse, como se ela pegasse um novelo de linha, que é o pensamento que surgiu, e começa a puxar o fio e aí seguindo aquele fio e vai seguindo um longo processo de descrição, um processo descritivo motivado por aquele pensamento, uma coisa sem fim. Então, aqui na concentração, a mente abandona esse novelo, abandona o objeto do seu pensamento. Então, o nobre discípulo renunciando ao objeto do seu pensamento, ele obtém a concentração, obtém a aplicação do pensamento sobre um único objeto. Então, nós abandonamos esse funcionamento da mente e voltamos a nossa mente para um único objeto, isso é o processo da concentração. Ele é uma coisa muito difícil de fazer, não, a gente faz isso o tempo todo. Se eu preciso estudar para uma prova, eu estou com a cabeça cheia de coisas, enquanto eu estou com a minha mente distraída sobre esse monte de coisas, processos mentais e emoções e lembranças e coisas que estão fascinando a minha mente, eu não consigo me concentrar sobre aquilo que eu tenho que fazer. A partir do momento que eu consigo deixar isso de lado e prestar atenção no foco do estudo e fico ali lendo e estudando, eu estou concentrando a minha mente. Isso é concentração. Todos os outros assuntos se tornaram irrelevantes, minha mente foca em um assunto só, aplicamos o pensamento sobre um único objeto, isso é a faculdade da concentração. Como a gente viu, a faculdade da concentração pode ser utilizada de uma forma bastante poderosa no caminho despertar ou pode ser utilizada também para nos afastar, para que a gente se mergulhe cada vez mais no samsara. dependendo do que você vai fazer com isso. Aqui, a faculdade da concentração é apenas isso, essa capacidade de concentrar a nossa energia, a nossa energia não, a nossa mente. Isso não está dando, não está falando da qualidade dessa concentração. Se o objeto de concentração é um objeto mundano, um objeto trivial, ela é uma concentração mundana. E quanto mais a gente desenvolver essa habilidade, mais a gente vai ter essa faculdade presente forte na nossa mente. Vai nos ajudar em muitos processos mundanos. Eu preciso ser eu tenho que fazer um mestrado, um doutorado, se eu tenho que estar analisando processos, eu tenho que analisar um grande processo, fazer uma auditoria, alguma coisa assim, eu vou utilizar a capacidade da concentração, a faculdade da concentração da minha mente. Quanto mais eu conseguir manter a mente focada sobre aquele assunto, melhor eu vou fazer aquele trabalho. Mas o objetivo, o resultado desse trabalho é um resultado mundano. Mundano aqui não quer dizer não tem o pejorativo de que isso é profano, isso é mundano, isso é uma coisa ruim. Não, o mundano é o que é necessário para a vida no mundo. A gente tem que desenvolver atividades mundanas, senão a gente vai ter uma, se não for para desenvolver atividades mundanas, a gente vai seguir pelo mundo só com uma tigela de comida e viver numa caverna longe da cidade e morrer de na missão, como fazem alguns santos jainistas, enunciar completamente a todas as atividades mundanas. Não é esse o objetivo, não é disso que a gente, o objetivo nosso é alcançar o despertar. Para alcançar o despertar é importante que você tenha também um corpo saudável, se você não tem um corpo saudável vai ser difícil você alcançar o despertar, porque alcançar o despertar vai ser preciso muita energia, muita capacidade e isso é preciso que a gente tenha uma saúde importante. então a gente cuidar do corpo e de uma série de atividades mundanas faz parte do processo de se alcançar o despertar pelo menos na etapa onde a gente está agora. Não é nada, não existe nada negativo nas atividades mundanas quando elas estão bem contextualizadas. atividades mundanas elas têm um objetivo enquanto o objetivo dessas atividades mundanas nos ajudam no caminho do despertar ótimo, a partir do momento em que esses objetivos mundanos eles passam a interferir nesse nosso processo, passam a atrasar o nosso caminho e se tornar obstáculo para que a gente atinja o despertar, então nós temos que abandonar nesse momento essas atividades que se tornaram obstáculos, mas enquanto elas não se tornam obstáculos elas podem ser úteis no caminho. A prática do budismo tibetano, que é o budismo tântrico tibetano, ele utiliza todas as coisas disponíveis para alcançar o despertar. todos os fenômenos mentais, tudo que está ao meu lado, se tem uma utilidade para alcançar o despertar, é utilizado como utilidade, é utilizado para alcançar o despertar. Experiências negativas e ruins que nós tivemos, se elas nos empurram para fazer uma prática espiritual, elas são grandes fontes que vão nos ajudar a alcançar o despertar. Então, é uma grande ignorância rejeitar as experiências negativas, mesmo as experiências em que nós causamos muito sofrimento para os outros, deixar que isso seja apenas um elemento negativo na nossa mente, na nossa vida. Fazer com que isso seja apenas, ver isso apenas de uma forma negativa é uma estupidez. transformar isso numa grande força para que a gente possa alcançar mais rápido o estado de Buda, isso é sabedoria. Se eu fiz uma ação muito negativa, é isso, por exemplo, a gente tem que observar qual é a história de Milarepa, qual é a história de Angulimala. Milarepa, ele, por vingança e por arrogância, ele estudou muitas ações, estudou magia negra e conseguiu fazer, produzir uma grande chuva de granizo que matou uma série de pessoas que tinham seus desafetos. Então, ele fez um mal muito grande. Se tivesse matado uma pessoa só já seria suficiente, mas foram vários, vários parentes. Então, essa ação dele ia levá-lo para o inferno. isso é deixar a ação do jeito como ela está. Eu fiz um mal, uma coisa ruim, isso produz em mim um karma, vai fazer com que eu renasça situações desagradáveis e eu vou passar centenas de vidas curtindo esse karma negativo. Esse é o modo estúpido de se lidar com as coisas negativas que a gente faz. O que que o Milarepa fez? Ele praticou o dharma, praticou o dharma e o medo de nascer no inferno, o medo de sofrer as consequências kármicas da ação que ele cometeu, foi o grande aguilhão que empurrou ele a praticar o dharma de noite sem cessar. Ele praticou o dharma de noite sem cessar até que ele alcançou o despertar. Então, o que que levou ele ao despertar? A raiz foram as ações negativas que ele cometeu. Porque ele transformou isso numa força que levou ele para o despertar. Certo? Isso é utilizar bem as experiências negativas que a gente comete. É burrice deixar isso de lado para que isso seja apenas uma fonte de karma. Ah, estou sofrendo agora, estou com dor de cabeça por causa daquele karma que eu cometi. Ah, estou doente agora, vou ficar doente não sei quantas vidas. Ah, é aquele karma daquela ação que eu cometi, eu sou culpado. Pega o flagelo e fica se flagelando. E de a forma estúpida de lidar com o karma. A forma inteligente de lidar com o karma é o que o Milarepa fez. Ele percebeu uma ação errada, não vou fazer nunca mais, me arrependi. Ok, todos esses processos ele fez e tudo. E agora eu tenho essa quantidade de karma negativo esperando ali no futuro. Então, eu preciso compensar isso de alguma forma, desenvolver muito karma positivo para poder enfrentar esse karma negativo que vem pela frente e contou com todo esse karma positivo ou a melhor, poderia fazer o quê? Só desenvolver méritos para poder superar o karma negativo quando o karma negativo amadurecesse, mas mais do que isso, mais do que adquirir méritos, ele aplicou esses méritos para alcançar o despertar. Ele falou, não, eu não vou usar esses méritos para compensar o sofrimento que me espera no futuro, eu vou utilizar esses méritos para alcançar o estado de Buda. Alcançando o estado de Buda, eu ajudo todos os seres, ajudo os seres que eu fiz mal e só faço bem para tudo, só resulta bem, não tem nenhum mal nisso. Então, essa é a forma inteligente de utilizar as experiências negativas que ficam explicaçando a nossa consciência, empurrando a nossa consciência para o bom caminho. Angulimala da mesma forma, Angulimala depois de ter matado 999 pessoas, era um discípulo do Buda. Ele aprendeu com o Buda e se tornou um ahá. E depois ele passou a ajudar as pessoas, as crianças que estavam tendo dificuldades de nascer com uma forma de reparação pelo mal que ele tinha cometido. Então, assim, isso ajudou também ele a alcançar ou a superação do samsara. Esses dois grandes mestres, né, que a gente tem na história budista, especialmente, eles são muito, eles falam muito ao nosso coração, porque é muito fácil você chegar, você nascer como um príncipe, né, e não ter nenhum karma negativo muito grande, se dedicar ao budismo, fazer a prática, o budismo aqui, eu tô falando um caminho espiritual, seja qual for a religião, fazer uma prática que você alcança o despertar e tal, não sei o quê, são sempre seres muito especiais, né, são os grandes marracidas que a gente vê, são sempre seres muito especiais, a gente falar, mas eu não tenho a qualidade de um pilopa, não tenho a qualidade mental de um naropa, de um marco, tal, que fizeram, mas quando a gente pega milarepa ou angulimala que fizeram ações muito negativas que eram, que seriam considerados hoje bandidos, né, e ver como que eles alcançaram, eles saíram de uma situação muito desfavorável, praticaram e com a prática eles alcançaram o despertar em uma só vida, e isso pra gente é uma fonte de inspiração, esses são os grandes mestres que tocam mais fundo na nossa alma porque eles mostram pra gente que se eles conseguiram, nós também podemos conseguir, porque eles partiram de um lugar muito mais desfavorável do que nós estamos agora, então são uma grande fonte de inspiração pra nós, né. contando aqui ou ainda, né, completando aquele, o que ele fala sobre a concentração, ele diz o iog pensa sempre na bodhi dos budas e não pensa em outra coisa, isso se chama, isso é a faculdade de atenção, ele sempre concentra o seu pensamento sobre a bodhi, isso é a faculdade da concentração, então, a faculdade da concentração que ele já fala aqui, a gente viu a faculdade da concentração aplicada de uma forma mundana, agora aplicada no caminho, ele aplica a faculdade da concentração concentrando o pensamento na bodhi dos budas, o que que é isso? Concentrar o pensamento na bodhi dos budas, na mente iluminada dos budas, o foco, o objetivo a alcançar é a mente iluminada dos budas, então, nós concentramos nossa atenção na mente búdica, e é isso que vai fazer com que a gente se dirija, é o norte que vai nos guiar no nosso caminho, nós estamos nos direcionando para a mente dos budas, é a verdadeira natureza da minha mente, por isso que eu não tenho que sair de um lugar para ir para um outro lugar, eu tenho que sair de um estado de auto-percepção para um estado mais amplo de auto-percepção, não é isso, mas eu estou todo inteirinho aqui dentro, né? O foco é a mente dos budas, concentrando a mente, concentrando a minha mente na mente dos budas, esse é o foco do caminho, né? Como é que eu faço isso? Se eu não consigo enxergar a mente dos budas em mim, eu tenho que, como é que eu vou gerar essa mente dos budas? Veja bem, a mente dos, a mente budica é a natureza da minha mente, mas como que eu posso, mas eu não percebo isso, como que eu vou fazer para conseguir perceber isso? Eu preciso de ter uma imagem mental de o que é uma mente budica. essa imagem mental, essa sementinha, é o pensamento da iluminação. Entende? O que é o pensamento da iluminação? A mente da iluminação. É a bodhi, iluminação, tita, mente e pensamento. Bodhi, tita, significa isso, é o pensamento que traz em si uma sementezinha que é a semente da iluminação. É aquele pensamento que fala a iluminação é assim, a mente dos budas ela é assim. Então, eu não consigo ver isso em mim, mas se eu pegar essa mente, essa bodhi, tita, cultivar ela e fazer com que ela se desenvolva, é como se fosse um buraco aparecendo no meio das nuvens que me impedem de enxergar a própria mente de Buda que é a própria bodhichita que é a minha própria mente que é a minha verdadeira natureza. Então, é um artifício que eu faço para poder alcançar aquilo que já está ali. Que artifício é esse? Se eu não consigo enxergar o céu completamente sem nuvens, eu vou fazer uma imagem mental do céu e vou desenvolver essa imagem mental do céu até que, de repente, uma imagem, o verdadeiro céu ele aparece. Com uma diferença. Essa imagem mental do céu que eu faço, que é a bodhichita, ela é a mente do despertado. Então, é como se eu estivesse fazendo nascer na minha mente com a minha própria mente que já está nascida em plena. O resultado final já está presente. É como se eu pegasse uma semente e trabalhasse sobre uma semente e essa semente já é a árvore toda. Então, quando eu pego a bodhichita e começo a desenvolver essa bodhichita dentro da minha mente que eu estou desenvolvendo a mente de Buda. É a mente do despertar. Só que esse desenvolvendo não é um desenvolvendo porque ela não é uma coisa que não exista e que está nascendo a partir da semente que eu plantei. Esse desenvolvendo é simplesmente um afastando dos obstáculos, dos empecilhos, dos entraves que não me deixam enxergar a minha verdadeira natureza. isso é um artifício, é um método, porque a bodhichita ela é absolutamente desnecessária, já que a mente do despertar já está presente. Ela passa a ser necessária pelo estado de ignorância, de confusão e de encontro. Então, ela vai ser um grande utensílio para eu poder dissipar essa camada de ignorância e de confusão. Então, isso é a faculdade da concentração ela vai nos ajudar a focar na mente do despertar. Como nós não temos a visão da mente do despertar, vamos focar na bodhichita. e o que a bodhichita vai ser o caminho para que a gente possa alcançar o despertar. Porque é focando a nossa energia na bodhichita e fazendo com que ela se desenvolva, a natureza dela é a natureza do despertar. E o que que a gente sabe sobre a bodhichita? A bodhichita ela tem um aspecto que é vacuidade e é difícil de ser apreendido por nós porque nós estamos muito presos a uma nossa mente dualista conceitual mundana e ela tem um outro aspecto, a outra face da moeda da bodhichita para assim dizer é a compaixão, o amor e a compaixão. Então a gente quando a gente desenvolve o amor e a compaixão, o desejo de que os outros sejam livres de sofrimento, completamente livres de sofrimento, o desejo de que os outros alcancem a felicidade, o pensamento altruísta, o pensamento de amor, o pensamento de compaixão são potentes guias para que a gente possa desenvolver essa a própria essência dessa bodhichita. Vamos nos fazer com que a gente desenvolva a capacidade de reconhecer a mente do despertar. Eles são, o amor e a compaixão são a própria natureza da mente desperta, a própria natureza da mente de Buda. E quanto mais nós focamos concentramos a nossa energia mental para ampliar a capacidade do nosso amor e da nossa compaixão, mais a gente avança no caminho do despertar e mais a gente consegue compreender a vacuidade. A compreensão da vacuidade, a compreensão da vacuidade produz uma imensa compaixão. A prática da compaixão desenvolve a percepção da vacuidade. As duas coisas são interligadas que, na verdade, elas são uma coisa só. A gente parece que são coisas totalmente diferentes, a gente não consegue perceber o que vacuidade tem a ver com compaixão. Mas são dois lados, dois aspectos diferentes de uma mesma coisa. Depois, pegando mais a ideia, a visão do Mahayana, o Nagarjuna fala que o Bodhisattva, aprendendo as características dessa concentração, ele pode produzir todos os tipos de absorções meditativas de Samadhis e de Samapathis. Ele conhece distintamente as portas das concentrações, ele sabe como entrar na concentração, permanecer na concentração, e sair da concentração. Veja bem, entrar na concentração, permanecer na concentração e sair da concentração. São qualidades que você vai, habilidades que você vai adquirindo, praticando a concentração. e ele vai falando algumas coisas mais sobre sobre isso, que eu acho que no ponto aqui que a gente tem que ver de que concentração essa que a gente está falando aqui. Um aspecto importante, eu falei, que é a qual que é o que se trata, voltando aqui, do que se trata a concentração. A capacidade que a gente tem de focalizar nossa mente num objeto. Nós falamos quando esse objeto é a bodhichitta, é uma prática. Mas tem vários objetos possíveis para se concentrar nossa mente. nós podemos concentrar nossa mente nos nossos sentidos, no sentido visual. Aqui é importante que eu não tenha nenhuma distração, porque se eu tenho uma... se eu estou distraído, eu não consigo fazer a concentração. a gente tem o próprio sutras. A gente vê a definição da concentração. Espera aí um minutinho só. aqui pegando o do Gampopa. O homem cuja mente está distraída... No sutra, a marcha em direção ao despertar diz, o homem cuja mente está distraída fica preso entre as garras das emoções negativas. isso para a gente é por que a gente deve desenvolver a concentração. Se nós não desenvolvemos a concentração, nós nos tornamos bonecos nas garras das emoções negativas. Joguete na garras das emoções negativas. A chama para a via do despertar diz o seguinte, na ausência de calma mental, a clarividência não é possível. Sem a força da clarividência não se pode realizar o bem dos seres. Aqui aparece a clarividência. A clarividência ela é para se a gente possuir a clarividência é necessário ter a calma mental. Então, esses dois elementos, calma mental e clarividência estão aqui para a gente poder pegar eles daqui a pouco. Na garjuna ele fala, na carta a um amigo, sem concentração nada de conhecimento. Ou seja, sem concentração não há conhecimento transcendente. Não há prajna. E por fim, no ornamento do sutra se diz, a concentração leva todos os seres às três formas do despertar. Então, a concentração, aqui a gente está falando é uma outra forma de falar sobre a meditação. É uma etapa da meditação, mas a gente pode chamar de absorção meditativa. Concentração é o caminho, o veículo que vai nos levar para despertar. Esse é o ponto. Sem concentração a gente não consegue avançar nesse caminho. Ele é importante para isso. impossível, né? Como que a gente vai desenvolver essa concentração? Então, a gente viu que concentração implica numa ausência de distrações. Como a gente possuir, alcançar uma ausência de distrações no século XXI, onde nós estamos agora com toda essa grande massa de tudo, né? Que desfaz a gente se distrair, né? Como que se alcança a distração? Então, é importante que alcança a concentração. A gente tem, o tempo todo, coisas puxando a gente para fora, né? Então, é importante que haja um processo de proteção em relação às distrações. Isso é feito em vários níveis, né? Então, é importante quando... Esse é o sentido do que se fala quando se chama de um retiro, né? O retiro é retirar-se dos processos do ambiente onde você encontra, onde você tem, onde as distrações não permitem que a sua mente se concentre. Isso é um retiro. Então, nós temos o primeiro retiro que a gente faz, é o retiro físico, é retirar-se para um lugar onde eu não esteja tendo bombardeado estímulos que produzem a distração. Um retiro físico descrito classicamente significa afastar-se ou pode ser numa caverna, pode ser numa floresta, pode ser num campo aberto, né? Pode ser numa casa, pode ser onde for, né? Como ele fala, pode ser até num campo aberto, mas desde que você esteja a uma distância de 500 braços das fontes de distração, ou seja, uma distância de um quilômetro, mais ou menos, né? Um braço é 1,83, 1,83, uma coisa assim. Então, mais ou menos a um quilômetro, a gente deve estar a um quilômetro de distância das pessoas e das fontes de distração. Isso, então, a gente está em um retiro. uma definição clássica. Com o nosso corpo em retiro, a gente já tem para dar uma acalmada. Aí a gente vai estar lidando com o tumulto que existe dentro da nossa mente e vamos entrar num processo de afastar, desviar a nossa mente dessa que está aprisionada essa série de processos mentais que nos distraem. São as coisas relacionadas ao passado, as coisas relacionadas ao futuro, aos nossos desejos, aos nossos medos, às nossas memórias. Então, todos esses processos chupam a nossa mente, eles exercem um poder emocional sobre a nossa mente, atraem a nossa mente e fazem a gente ficar preso a eles, né? Coisas que nós queremos muito que aconteçam são um brigadeiro, né? São um chocolate, um doce, uma coisa que atrai a nossa mente, né? E coisas que a gente não quer que aconteçam são como uma cobra, um escorpião, alguma coisa, um leão ali, né? São coisas que paralisam a nossa mente, fica focada naquele grande inimigo e aterrorizada por aqueles pensamentos e ela paralisa e fica capturada. para aquele processo mental. Então, afastar todas as nossas expectativas, esperanças, desejos e também os nossos medos, né? E como que a gente faz isso? A gente faz isso concentrando a nossa mente. Então, chegamos num lugar de retiro e esse lugar de retiro pode ser o meu quarto de meditação na minha casa. Eu sei que não estou a um quilômetro de distância, mas eu vou fazer uma sessão de meditação curta ali, que é diária, né? Agora, se eu quiser fazer uma meditação mais, um proveito muito maior, eu vou retirar, eu vou separar um período de tempo da minha vida e vou para um lugar afastado onde eu vou fazer um retiro. Um retiro pode ser de dois dias, pode ser de dois meses, pode ser de três anos, não importa a duração, mas a intenção é que eu vou para um lugar para fazer um retiro para poder fazer o quê? Concentrar a minha mente no foco, qual é o foco? A mente de Buda. Então, não posso ter coisas que me distraiam disso, né? Eu tenho que estar focado na mente de Buda. Mas, no dia a dia, eu não tenho essa condição, mas eu tenho um tempo, pode ser de meia hora, pode ser de quinze minutos, onde eu posso fazer uma, concentrar, ir habituando a concentrar a minha mente e afastar ela dos pensamentos de distração. Então, eu posso focar sobre os meus sentidos. Eu posso colocar a minha mente com atenção, colocar a minha mente focalizada, concentrada sobre o processo da respiração, sobre a sensação do ar que entra e sai do meu nariz. E toda vez que a minha mente, ela se distanciar, aprisionada por algum pensamento, eu, como eu tenho a minha atenção presente, eu identifico, digo, opa, uma distração. Aí, eu abandono aquele pensamento e volto a mente para o foco da minha concentração. Continuo concentrado, mas a mente já se distraiu para uma lembrança e começou a refletir sobre aquela lembrança, mas a minha atenção, de novo, identifica aquilo opa, a mente distraída. Volta para o seu foco. Então, esse é o processo. A nossa mente está habituada a funcionar de uma forma enlouquecida, distraída. E não é assim, falar assim, ah, tudo bem, agora eu vou sentar, vou concentrar e vou alcançar o estado de Buda. O Buda não fez isso? Também vou fazer. Sim, o Buda fez isso, mas veja que ele mesmo passou por um treinamento de concentração da mente que durou muitos anos. Então, não é aquela coisa, ah, o Buda não teve mestres, ele já é Buda e tal, ele encontrou, ele sentou embaixo da árvore e alcançou o despertar. A gente está vendo o último capítulo do processo dele de alcançar o despertar e está achando que esquece de tudo que aconteceu antes, não enxerga todo um processo antes. Então, a gente, a nossa mente, habitualmente, ela é distraída. Não se lida com o hábito de uma forma superficial e leviana. Os hábitos são forças, eles são muito determinantes até. Não determinantes de uma forma inexorável, mas eles são muito determinantes porque eles são difíceis de serem superados. Então, nós precisamos identificar esses nossos hábitos e combater esses nossos hábitos e treinar a nossa mente a se habituar a funcionar de uma forma diferente. Então, os nossos hábitos mentais vão nos levar a nossa mente a funcionar de uma forma distraída, que é a forma que ela está habituada a funcionar. Nós vamos pegar a nossa mente, levar para a academia da meditação e a gente vai sentar e toda vez que ela se distrair, a gente vai chegar e dar uma picotada na mente volta, aí ela volta. Daí a pouco ela vai se distrair, a nossa atenção vai dar outra chicotada nela, volta e ela vai voltar. E de tanto fazer isso, a mente vai começar a se distrair menos. Porque nós temos que perceber também que a nossa capacidade de atenção não é plena. Então, a gente muitas vezes vai se distrair e vai ficar minutos ali distraído, às vezes dias distraído sem perceber até que a gente se dá conta e fala, nossa, eu passei esse tempo todo aprisionado nesse processo mental e não percebi. Não importa, na hora que a gente perceber, esse é o momento, na hora que a gente perceber, a gente tem um momento de lucidez. Opa, percebi, distraí. Esse momento de lucidez é página. é mente de Buda. É a presença da mente de Buda. Então, tem uma qualidade, essa percepção da realidade como ela é, perceber o que aconteceu na nossa mente é perceber a nossa mente como ela está naquele momento. Então, a qualidade da mente de Buda. Quanto mais vezes a gente fizer isso, para poder trazer a nossa mente de volta para a meditação e para a concentração, mais a gente vai desenvolver essa qualidade da mente de Buda, que é essa qualidade fina, essa percepção, essa atenção. E quanto mais a gente desenvolver a atenção, mais a gente vai conseguir concentrar a nossa mente. Nós vamos sair de um processo grosseiro de distração para processos sutis de distração. Depois, a nossa atenção vai começar a perceber esses processos sutis de distração e, aos poucos, a gente vai conseguindo reduzir esses processos sutis de distração. E vamos estar presos a processos muito sutis de distração. E, quando a gente conseguir eliminar esses processos muito, ultra sutis, a gente começa a ter uma mente bem concentrada. A mente bem concentrada é a mente que nos permite abandonar o desejo e entrar nas quatro grandes concentrações. E é o que falou, quando a gente estudou a concentração, as paramitas, as concentrações. As quatro grandes concentrações, que são concentrações onde a gente elimina o desejo, ainda com processos mentais de análise e de reflexão. Depois, a gente abandona a análise e reflexão, a gente fica ainda no processo mental da grande alegria, e depois a gente abandona essa alegria e fica no estado de felicidade. E, quando a gente abandona a felicidade, ultrapassa a dor e o prazer, a gente incende, aí a gente passa, aí sim, a experimentar a felicidade transcendente. Essas quatro grandes concentrações, depois a gente vai a outros quatro tipos de absorção meditativa. Quando a gente fala de absorção meditativa, muitas vezes o termo que fala é um recolhimento. Recolhimento é a mesma coisa do retiro. É retirar a mente, aqui, já não é um retiro físico, é um retiro mental, é retirar a mente dos processos mentais onde ela está funcionando habitualmente. Fazer ela abandonar esses processos mentais e ficar cada vez mais sem se envolver com nenhum processo. Entrar naquele estado que a gente fala de não fabricação. Quando a gente está falando, algumas vezes vocês veem nos tratados que falam da meditação, a gente fala, não, a gente tem que entrar na não meditação. Não meditação não significa abandonar a meditação, ficar viajando, não, eu estou no estado de não meditação. Esse estado de não meditação é excelente para a gente mergulhar no samsara cada vez mais fundo. Não é disso que você está falando quando se fala de não meditação. Não meditação é outra coisa. Quando fala de não meditação, significa que a minha mente não vai estar empenhada em fabricar uma ação mental artificial chamada meditação. Agora eu vou meditar. Se eu penso, agora eu vou meditar, eu já não estou meditando. Então, eu tenho que abandonar essa coisa intencional da mente e movimenta a mente numa determinada ação. Imagina a nossa mente completamente estabilizada. Completamente estabilizada. E aí vem o pensamento, eu vou meditar. Esse pensamento que surge, ele tumultua as águas mentais, perturba a nossa mente e nós perdemos a estabilidade mental. Sem estabilidade mental ou calma mental, não existe clarividência e não existe página. Então, quando eu estou num estado em que eu não produzo na minha mente nenhuma fabricação de eu vou fazer isso, a mente está simplesmente no estado de tranquilidade, de estabilidade, de contemplação, a clara evidência é evidente, ela se torna uma clara evidência. Porque, num estado de tranquilidade mental, a clareza é absoluta e a percepção de todos os fenômenos como eles são, é absoluta. Isso, aí, nesse momento, a gente pode falar, é quando é possível aparecer prajna e, aparecendo prajna, aparece o conhecimento transcendente e a mente de Buda. Então, o processo de calma mental, ele é essencial, fundamental e deve ser trabalhado, as técnicas pra gente alcançar essa calma mental, a gente deve investir nisso sempre, 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 sempre. Tem a calma mental, se eu for fazer o outro tipo de meditação que é visão penetrante, eu não vou fazer porque eu vou produzir um artifício na minha mente, eu vou achar que eu tô fazendo, não tô fazendo nada e eu viro, a minha meditação vira uma confusão. Então, tem que estar sempre focando no processo da calma mental. Essa calma mental é uma outra forma da gente falar sobre concentração. Como que é esse processo de concentração? Como a gente viu, não deixar a mente se distrair, se dispersar pelos inúmeros caminhos, os inúmeros sumidouros que existem dentro da nossa mente, que arrastam a nossa mente pra vários processos. Toda vez que a gente percebe que a mente enveredou por esses caminhos, conduzi-la de volta pro foco da meditação. E não precisa, não tem que fazer julgamento, não precisa falar, minha mente hoje foi difícil, toda hora tinha que trazer a mente de volta. Que ótimo, bom, melhor, muito melhor do que você estar meditando ali e não precisar trazer a mente de volta, não precisar não, não trazer a mente de volta nunca, às vezes a gente até acha que está meditando, a mente já está longe, 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 a gente nem viu, aí volta e fala assim, nossa, tinha uma meditação incrível, não tinha meditação nenhuma, mas a qualidade, julgar a meditação, dar qualidade pra meditação é um equívoco e atrapalha o nosso processo, o nosso caminho, a gente não tem que julgar a meditação, o que a gente tem que fazer é concentrar a nossa mente, sempre que a gente perceber que ela se distraiu, trazer ela de volta, desenvolver a nossa atenção pra que a gente consiga perceber os momentos em que a mente se distraiu, essa atenção se traz com a presença, se eu estou presente aqui, observando a minha mente, se ela querer fugir, eu trago ela de volta, mas se eu estou aqui pra poder meditar e a minha mente começa a me levar pra um outro lugar, eu aproveito, entro no carro e vou embora, a atenção foi-se embora, a atenção foi-se embora, vai passar até que uma hora você está lá e tal, conversando, conversando com a sua mente, viajando naquela história e de repente por algum milagre a sua, você fala, peraí, onde que eu estou, o que eu estou fazendo aqui, né? Então nessa centelha a sua presença voltou, a sua atenção voltou e você fala, não, 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 volta pra cá, aí você consegue voltar, né? Percebe que a presença, a atenção e a concentração, elas estão intimamente ligadas, são processos diferentes, mas estão intimamente ligados e geralmente quando uma se desanda, a outra desanda junto. Então é importante estar muito afinado com a nossa atenção e com a concentração. não é uma aula sobre meditação ou sobre concentração, acho que isso assim a gente está fazendo um tema ainda dentro do contexto dos auxiliares para o despertar. Um curso de meditação é uma outra coisa, Isso é importante a gente estar fazendo, importante a gente desenvolver nos centros, o curso de meditação, acho que isso é uma coisa que a sanga, é importante que a sanga solicite, solicite para os lamas que se façam esses cursos, o objetivo da gente aqui não é esse, que esse não é um espaço para um curso especificamente, mas enfim, fica a dica para que se façam essas, se preparem isso, a gente tem um próximo ano para acontecer, a gente tem a vinda do Lama Trimbe para cá também, que é um excelente mestre de meditação, também uma pessoa que a gente pode aproveitar para fazer alguma atividade assim, e tem também os Lamas do Centro que podem fazer, mas enfim, e talvez ainda a vinda de Karuna, discutir, vai estar nos dando outros ensinamentos. Vamos fazer uma agora, para a gente poder ter tempo para as perguntas, e podem perguntar qualquer coisa, dentro do ano pelo menos. a gente está terminando esse ano já, a gente vai ter mais um encontro onde a gente vai estar falando sobre o assunto que falta, que é o conhecimento transcendente, mas esse tema da meditação e da concentração, ele é muito importante, né, até a gente poder chegar nesse conhecimento transcendente. Lama, bom dia. Liga, vamos lá. Lama, o senhor pode explicar, como é que se dá a ligação entre a preguiça e a dispersão? Que seria o contrário de concentração, né? Sim, a dispersão, né? A preguiça não é o contrário de concentração. A preguiça é um amortecimento da atenção. Quando você você relaxa a sua atenção fazendo que ela adormeça, porque, veja bem, para você manter um estado de atenção, esse estado de atenção plena, é importante que haja um investimento de uma energia, né? tem energia, a atenção não consegue se manter, ela necessita, ela consome uma energia para que ela possa funcionar. E, na preguiça, existe um desinvestimento de energia nos processos, se desinveste do processo dessa atenção. então você você produz um relaxamento e um entorpecimento, né? Você mergulha no estado de entorpecimento, que é um estado de ignorância, né? Onde não existe a presença. No estado de ignorância, a presença dormiu, né? Isso é o que você tem na preguiça, que aí você está, não precisa se preocupar com nada, você está relaxado, está tudo legal, né? Então, você vai se satisfaz de coisas agradáveis e fica entorpecido, né? É embriagado, né? Então, é embriaguez. É diferente de relaxamento. é um excesso de relaxamento, né? É um acúmulo de relaxamento. Na preguiça, tem um... Na preguiça, existe um abandono de um... Um abandono da presença, né? Então, você se abandonou, né? Você, tipo, matou ali as suas qualidades inteligentes e mergulhou na ignorância e está ali na preguiça. O relaxamento não é isso. O relaxamento é um distensionamento. No relaxamento, a presença continua, mas você distensiona, você percebe que existe um excesso de concentração, um excesso de energia concentrado e isso produz um efeito contrário na mente. Um excesso de concentração tensiona a mente. Então, às vezes, é preciso que você relaxe a mente distensione, diminua a aplicação da atenção e da concentração para você causar uma detente, aliviar uma tensão muito grande na mente. Isso é um distensionamento, um relaxamento. É outra coisa. Aí você tem uma presença inteligente direcionando o processo. na preguiça, não. Eu não sei se isso respondeu. Não, respondeu muito, Lama, esclareceu muito mesmo. Eu estou juntando as explicações sobre esse assunto e uma hora eu escrevo umas 100 páginas e entendo o assunto melhor. Grato, Lama. Valeu. Muito bom. Vai ser muito bom. Lama, gostaria de fazer uma pergunta. Não sei se já foi respondido, Paulzinho. Isso. Diga isso. Dentro dessa criação, dessa energia, seria a porta de entrada a devoção nas três joias, nas três raízes e substanciar uma prática sólida? Seria essa a forma de criar essa energia? Essa energia? Essa impulsão para o Dharma, né? Seria para a gente fazer... Essa energia, os mestres, eles descrevem isso da seguinte... Imagina você, você está se afogando e que você precisa subir na superfície para respirar, né? Então, essa urgência, subir a superfície para respirar, aí, essa questão da energia. O que é que produz a energia? A percepção dessa urgência. Então, existem algumas meditações que a gente faz, são meditações que afastam a nossa... redirecionam a nossa mente que está voltada para as atividades do samsara. Essas meditações desviam a nossa mente dessa atenção focada no samsara para o sentido contrário, que é o de sair do samsara. Então, redirecionam a nossa mente para a fuga do samsara. E são... É justamente isso. Essas... são meditações que você faz em que você percebe a quantidade de sofrimento onde você está mergulhado e sair daí e ajudar os outros a saírem. Então, isso te dá energia. É o pavor do sofrimento. E a vontade de... Então, eu não quero mais fazer isso. Aquela coisa, você vai tocar, mas dói, então você não quer mais tocar aquilo, você quer fugir daquela dor. Então, isso é algo que te dá energia. Qual foi a energia que o Milarepa utilizou para alcançar o despertar? O pavor que ele pediu para o inferno. Quando ele percebeu que a consequência de ter matado tantas pessoas com aquela emoção que ele estava e tudo, e se iria renascer nos infernos, ele falou não, não quero, não quero ir e foi, e procurou, ele procurou o melhor mestre que tinha na época que era o Marpa e ficou ali, enfrentou todos os tipos de dificuldades, né? Porque até para poder treinar a mente do Milarepa e para poder esgotar um pouco o karma pesado que ele estava sofrendo, ele sofreu muitas humilhações pelo Marpa. O Marpa batia nele, mandava ele fazer coisas, depois mandava ele desfazer, depois mandava fazer de novo, depois mandava desfazer de novo e negava ensinamentos de práticas. Ele passou por um período de, entre aspas, provação ali com o Marpa, que era o mestre dele, que foi um processo necessário para que ele pudesse se libertar do peso grande do karma muito negativo que ele tinha acumulado, né? Então, foi preciso fazer uma purificação desse karma para que ele pudesse ter uma clareza mental para poder conseguir receber, compreender o ensinamento e seguir adiante, né? Mas, enfim, a energia que levou o Milareva para lá foi nesse sentido, né? E a devoção que ele tinha pelo Marpa foi uma devoção espontânea, né? Mas, então, você fala a devoção das três joias, elas ajudam a desenvolver a energia, mas é muito mais essa reflexão que a gente faz sobre sobre a a verdade do sofrimento, sobre o estado de sofrimento que nós nos encontramos e as pessoas que nós amamos estão experimentando. Ok, gratidão, Ana. Essas coisas todas, né? A percepção da preciosa existência humana, que é aquilo que mostra para a gente que o caminho é possível para nós nesse momento, o caminho é possível para nós. Não importa que idade a gente tenha, não importa a situação onde a gente esteja vivendo. a impermanência, a percepção de que a qualquer momento a gente pode ir embora e não vai contar mais com esse corpo humano precioso para poder seguir o caminho, né? Aí na impermanência aparece também a percepção da velhice, da doença e etc., das situações adversas que podem aparecer. a ideia do karma que implica no significado das nossas ações e nas consequências delas e a percepção de que não existe nenhum lugar seguro no samsara. Não adianta eu chegar num ponto assim e falar não, aqui agora eu estou tranquilo. A gente não está tranquilo, né? A gente está num lugar mais confortável da carruagem que está levando a gente para a guilhotina. é só isso, é só um lugar mais confortável na carruagem. Pode ter até um serviço de bordo, né? Mas o resultado é o mesmo, é o sofrimento que está nos esperando no final dessa viagenzinha. Então, essa percepção faz com que a gente tenha urgência em praticar para a gente conseguir se libertar do sofrimento e libertar os outros do sofrimento. E isso é o que dá energia para a gente para praticar o Dharma. Outra coisa também dá energia é a alegria. O caminho do despertar, o budismo fala sempre assim, a gente vê a questão do começo, o primeiro sermão do Buda. Tudo é sofrimento, a origem do sofrimento é a ignorância e tal, né? Tudo é... Sofrimento é... Como é que se diz? Tem uma outra palavra. Insatisfação. A palavra insatisfação explica melhor. Duca é muito mais insatisfação. não é só sofrimento dor físico, né? Mas é o sofrimento como insatisfação. Nada, nada no... Então, a gente tende a pensar que o caminho budista é um caminho de sofrimento, de privação, eu tenho que abandonar as coisas que me dão prazer, eu tenho que renunciar às coisas agradáveis, eu tenho que renunciar aos relacionamentos afetivos, à família, a isso, aquilo, é como um peso. Esse é um caminho certo pro samsara, vai com certeza nos levar pro mais sofrimento. Sofrimento gera sofrimento, né? Não existe mérito nenhum no sofrimento. Não adianta a gente pensar, eu vou sofrer bastante nessa vida, na outra, então, eu vou ficar livre do sofrimento, vou alcançar o paraíso. Não, é balela, não. Quanto mais eu sofrer, mais eu vou sofrer. Sofrimento produz sofrimento, alegria, produz alegria, felicidade, produz felicidade. O caminho budista é um caminho de felicidade, não é um caminho de sofrimento. O que a gente abandona são as coisas que produzem sofrimento, a gente não abandona as coisas que produzem alegria, né? Existe uma alegria muito grande em ser generoso, existe uma alegria imensa em ver as pessoas felizes, né? Então, trabalhar pra que as pessoas sejam felizes, ser generoso com as pessoas, compartilhar as coisas, produz uma alegria incrível, muito mais do que a pretensa alegria egoísta de guardar as coisas só pra si, né? De pegar aquele docinho e comer sozinho escondido nas pessoas. Então, assim, isso, né? Tem aquele gostinho ali, daquele docinho, mas quando você tá dividindo ele com os outros, você cada um come, todo mundo fica feliz, isso, isso é muito mais gostoso. O caminho budista é um caminho de felicidade, de alegria. E a alegria produz uma grande fonte de energia. Enquanto você tá alegre, aplicando a energia de uma forma alegre, você fica incansável, né? Porque a alegria, ela meio que recicla energia, a energia vira um moto contínuo. A alegria tá presente, a energia não se esgota nunca, né? Então, esse é um outro ponto. A alegria é fundamental nesse processo, né? Desenvolver energia. Obrigado, Landa. Gratidão. Ok, a gente já tá aqui, dez e meia, na hora da gente terminar. Alguma pergunta a mais? Ou comentários, né? Eu agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui nesse momento, compartilhando todas essas ideias. E vamos dedicar os méritos desse nosso encontro. Graças a essa virtude, realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os três corpos, pela graça da inutável verdade do Dharma em si e pela graça da infalível aspiração da sangra, possa essa súbita de dedicatória realizar-se tal como ela é. Obrigada, Lamandrimê. Obrigada, Lamandrimê. Boa semana para todos. Boa semana.